Oi gente, como é que vocês estão? Hoje a receitinha está maravilhosa, vou ensinar para vocês um bolo de fubá que é a coisa mais deliciosa do mundo. E o mais legal, ainda vou ensinar uma caldinha de açúcar super econômica que deixa esse bolo ainda mais gostosão. Então espero muito que vocês gostem, se gostem de vídeo, deixe o like, compartilhe esse vídeo para ajudar o Aceito Café a crescer. E agora vamos parar de rolação e bora para a receita. Então pessoal, para começar na tigela eu vou adicionar 4 ovos e uma xícara e meia de açúcar. A xícara que eu estou usando para medir todos os ingredientes é a de 200ml, ok? E agora a gente vai bater tudo muito bem, até ficar bem mais clarinha essa mistura. E se não quiser ter o trabalho de fazer tudo à mão, pode sim fazer na batedeira. Quando chegar nesse ponto, a gente vai adicionar 250ml de leite morninho para frio, tá? Não pode estar muito quente. E 150ml de óleo. E aí a gente volta a misturar tudo muito bem. Tudo bem misturadinho. Agora a gente vai adicionar uma xícara e meia de farinha de trigo e uma xícara de fubá. Como eu falei no início, a xícara que eu estou usando para medir todos os ingredientes é a de 200ml. E agora a gente continua misturando bastante até essa massa ficar bem homogênea. Por fim, a gente vai adicionar uma colher de sopa ou uma tampinha de fermento em pó. E vamos misturar até dissolver todo esse fermento aí na massa. E pode acontecer de você perceber que a massa vai dar uma aumentada, como eu vou mostrar para vocês. Ela já pega um volume maior por conta do leite que entrou morninho. Então ele já dá uma ativada no fermento. Ela fica super linda essa massa. Agora a gente vai colocar em uma forma untada e enfarinhada. Eu particularmente gosto de untar com margarina e polvilhar açúcar. Porque eu acho que forma uma casquinha bem gostosa no bolo. Mas aí fica a seu critério, tá bom? E aí é só levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutinhos. E olha só que bolo lindo que ele fica, gente. Agora eu vou ensinar para vocês essa calda de açúcar, que é muito fácil e fica super deliciosa. Aí na panelinha eu adicionei 150 ml de água, uma xícara de açúcar e um pouquinho de canela em pó. Se não gosta de canela, nem precisa colocar, tá? E aí é só levar para o fogo, dar uma misturadinha e esperar ela começar a ferver. Vocês vão perceber que ela começa a borbulhar e fica assim branquinha. Quando ela chegar nesse ponto que eu vou mostrar agora, que é bem transparente, já está pronto. Então pode desligar e adicionar em cima do bolo. Prontinho, gente! Olha só o resultado do nosso bolo de fubá delicioso. Eu vou mostrar para vocês o quanto que ele fica fofinho. E essa caldinha de açúcar com canela, vocês não têm noção, gente, fica perfeita. Eu espero de verdade que vocês façam e me contem o que acharam, tá? Esse bolo ele é tão gostoso, super simples, sem a calda ele já fica muito gostoso. Mas com a caldinha dá aquele toque especial que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então é isso, meus amores. Se gostaram, não esquece de deixar o like. Compartilha esse vídeo para ajudar o Aceito Café a crescer. Se inscreve no canal, ativando as notificações para não perder nadinha. E é isso, um beijo, tchau, até o próximo vídeo! E aí E aí Amém.